Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 7 dias de teste, você vai testar, se você não lucrar por qualquer motivo, é só você me mandar uma mensagem e eu vou devolver todo o seu dinheiro. Então fala o seguinte, se você quiser começar ainda hoje, clica no botão aqui embaixo ou então arrasta sua tela aí pra cima. Se o TikTok não me verificar agora, eu vou ter que denunciar e eu vou ter que falar assim, olha senhor polícia, ele não quis me verificar, qual é? Qual o problema do TikTok comigo? Se ele quiser resolver, ele vem de mano a mano, vem, vem de mano a mano. Camisinha de chocolate, pode sentar gostosinha, na camisinha de chocolate, eu entro que tá aqui, não tem, fica à vontade, pode sentar gostosinha. Pode sentar gostosinha, na camisinha de chocolate, eu entro que tá aqui, não tem, fica à vontade, pode sentar gostosinha. Que medo de me acertar. Vou fazer aquela trend do esse o TikTok aqui, tanananana. Por que que ficou travada no ar? Esse o TikTok que eu vou conhecer pessoalmente. Vou ganhar na área, eu sou do Sul também, hein? Esse é o TikTok que me odeia discretamente. Por que? Você me seguiu, eu entro. É com esse TikTok que a minha namorada me traiu. Mouto, não é nessa patrinha. E esse TikTok que me odeia, não secretamente, mas descaradamente. Porra! Hum? Hum. Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade. E pode sentar gostosinha, na camisinha de chocolate. Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinha, na camisinha de chocolate. O que que eu tô fazendo na minha vida? Abaixo, não, vem. Estou trapeçando. Estou valendo, tia. Vantagem. Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate. Tic tac novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho. Gente, eu não soube editária, se então quem conseguir fazer por mim, eu agradeço. Se conseguir imitar uma galinha, kkk, tipo na parte de mexer o corpo e deixa o pescoço parado. Nunca tentei isso não, gente, mas vamos ver como é que faz. Caralho, como que isso? E aí, deu certo? O que vocês acharam? Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate. Tic tac novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate. Tic tac novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na... Tic tac novinha, fica à vontade. Tic tac novinha. E ai, deu certo que existe. Tic tac novinha. Tic tac novinha, fica à vontade. Tic tac naום. Tic tac novinha. De occasionally tic tac novinha. Tic tac novinha, fica à vontade. Se o TikTok não me verifica agora, eu vou ter que denunciar e eu vou ter que falar assim. Olha, senhor polícia, ele não quis me verificar. Qual é? Qual o problema do TikTok comigo? Se ele quiser resolver, ele vem de mano a mano. Vem, vem de mano a mano.